O meu nome é Joaquim, a minha vida não tem nada de particular, vivo com o Nuno, somos casados. Juntos demos a volta ao mundo, ou o mundo passou por nós. Há dois anos comecei a notar no mapa os dias bons e os dias maus. Este filme é o caderno de apontamentos de um ano de ensaios clínicos. Um ano de paragem forçada, finalmente com tempo para abrir caixotes antigos, reciclar papelada e oferecer livros. Talvez encontrem outros leitores. Música Someone said it's time to cut your soul under, under. Música Someone said it's time to cut your blood, someday, someday. Música 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 Música